Numa decisão aprovada com claras divisões partidárias, a Câmara, controlada pelos democratas, aprovou duas acusações de impugnação, acusando Trump de abusar o poder da presidência para o beneficiar politicamente e depois obstruir os esforços do Congresso para investigar as suas ações. Mas pouco depois da votação, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse a jornalistas que quer ouvir os líderes do Senado, como é que eles planeiam levar a cabo o julgamento? Isto é uma questão séria, embora o líder da maioria no Senado diga que é correto o presidente do júri estar em conivência com os advogados do acusado. Para nós, isso não nos parece correto. Mas vamos ver o que entendem. Nós já fizemos o que tínhamos que fazer. O líder republicano do Senado, Mitch McConnell, disse que está a trabalhar diretamente com a Casa Branca numa estratégia para o julgamento. McConnell levantou a possibilidade de um julgamento curto, sem que sejam convocadas testemunhas, rejeitando um pedido do líder do Partido Democrático no Senado, Chuck Schumer, para que sejam convocados quatro funcionários da Casa Branca que não testemunharam na investigação. A estratégia de McConnell é apoiada pelo senador republicano Lindsey Graham, um dos mais fortes apoiantes do Presidente no Congresso. Eu não vou apoiar a convocação de testemunhas pelo Presidente. Eu não vou apoiar a convocação de testemunhas pelo senador Schumer. Vamos votar no mesmo produto que a Câmara usou. Penso que a maioria dos senadores do nosso lado estão prontos a avançar na altura apropriada. McConnell disse que o julgamento será uma prioridade em janeiro e planeia falar hoje sobre a impugnação no Senado. Um dos artigos de impugnação acusa o Presidente Trump de pedir a um governo estrangeiro, a Ucrânia, para investigar alegações de corrupção envolvendo o antigo vice-presidente Joe Biden, que é um dos candidatos à presidência em 2020, e o seu filho, Hunter, que trabalhou para uma campanha de gás ucraniana. A segunda alegação de impugnação afirma que Trump obstruiu o Congresso ao impedir que milhares de documentos relacionados com a Ucrânia fossem entregues a investigadores e ter também impedido destacados funcionários da sua administração de deporem durante as audiências de comitês da Câmara dos Representantes.